Tuque, Chips Fala galera, eu sou o Lucas Almeida e sejam bem-vindos a mais um vídeo E dessa vez o comparativo do Redmi Note 10 contra o Redmi Note 10S Na aparência os dois são praticamente a mesma coisa Olha só, o que muda é o arco aqui da câmera, a única diferença é isso daqui Pode ver, aqui é mais cinza, quer dizer, aqui é mais cinza e aqui é mais escuro Então é basicamente essa diferença Os dois tem um alto-falante estéreo, sai o áudio tanto em cima quanto embaixo Os dois tem infravermelho, os dois tem um leitor digital na lateral Na parte de baixo os dois tem um SBC, entrada para o fone de ouvido Os dois tem uma bateria que dá para passar o dia inteiro de 5.000 mAh Então são bem parecidos, no quesito tela, bateria são iguais, não tem diferença As únicas diferenças estão aqui, ó, câmeras e desempenho que eu vou falar para vocês Esse vídeo que você acabou de assistir é um corte do nosso vídeo completo lá do canal Tuque Imperial Se você gostou, tem o link do vídeo completo aí na descrição Deixa o like, se inscreve aí no canal, comenta o que você achou E é isso aí pessoal, valeu!